Fala galera, bem-vindo ao meu canal Assuntos de Mercado, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Bom, hoje aqui no dia 3 de fevereiro, 10 horas 42 minutos, vamos lá para a Mumbit Notícias do dia de hoje. Já vai se inscrevendo no canal, porque senão o canal vai fechar. Se eu não bater a meta de mil inscritos, eu vou ter que encerrar o canal, pois o YouTube tem várias políticas aí, as diretrizes da produção dos vídeos no YouTube. Vamos lá e dá aquela força. Bom, estamos aqui no site especializado CoinMarketCap, onde ele está listando agora, neste exato momento, as 5.089 criptomoedas. E dessas 5.089 criptomoedas, temos as 100 top primeiras criptomoedas por capitalização de mercado. E esse valor de mercado agora aumentou, né, da última semana para cá. Temos aí cerca de 1 trilhão, 110 bilhões, 612 milhões, 755 mil e 828 reais empregados nesses mercados. E desse montante, apenas 65,3% é da dominância do Bitcoin. O Bitcoin vem perdendo espaço cada vez mais, mas dando espaço aí para as outras altcoins. Vamos ver como se está o gráfico agora. Bom, a cotação aqui nos gráficos das 100 top criptomoedas, né, pode ser vista aqui nesse mini gráfico, né. E temos a primeira criptomoeda aqui, que é o Bitcoin, ele está cotado agora 39.845 reais e 2 centavos. Está em queda nas últimas 24 horas de aproximadamente quase 1%. Seguido também do Ethereum e da XRP em queda. Como eu já falei para vocês, se vocês investem em altcoins, fique atento a apenas o Bitcoin. Pois quando ele está em queda, as outras altcoins tendem a, a maioria delas está em queda. Quando o Bitcoin está em alta, as outras altcoins também tendem a estar em alta. Então, um conselho para você, comprar na baixa e vender na alta. Bom, vamos lá para o Trading View, onde temos aqui a cotação do Bitcoin em tempo real, dia a dia. Agora, atualmente, ele está cotado aqui a 9.287 dólares, o BTC em relação ao dólar americano. Fizemos aqui na nossa último vídeo, né, do BitNotícias, da semana passada, um canal aqui de alta. Esse canal de alta, ele está respeitando esse crescimento. E nos próximos dias agora, os analistas, né, alguns analistas afirmam que o Bitcoin irá alcançar vários patamares. Então, para você que comprou aqui, por exemplo, no dia 17, 16 de dezembro do ano passado, deve estar dando pulinhos de alegria. Pois o Bitcoin, ele está, né, cada vez mais se valorizando. Se você tem dinheiro para comprar, compre aí, pegue um capital, né, invista até 10, 20% dele em Bitcoin. Mas sempre compra aqui, nessas velas vermelhas, né, na baixa e vende lá no topo, onde a vela está verde. É um conselho que eu dou, e nessa operação, né, de compra na baixa e vende na alta, você irá lucrar com igual porcentagem que o Bitcoin subir, tá? Então, faça o seu gerenciamento de risco. E se você tem um capital para investir, invista até 20% a 10% dele em Bitcoin, compre na baixa e vende na alta e tire bons ganhos e bons lucros. Vamos lá para a nossa notícia relevante de hoje aqui, né, para você que caiu aí no golpe do rei do Bitcoin, na famosa aí empresa, né, que oferecia lucros estrondosos aí para os seus clientes. Temos a matéria aqui do Lovecoins, né, publicada no dia 1º, escrito pelo Jefferson aqui no portal. Bom, o rei do Bitcoin, ele afirma que a empresa vai voltar mais forte. É isso aí, o senhor Cláudio Oliveira, ele mesmo, após alguns vazamentos dos dados dos clientes da Zatar Capital, na semana passada, né, onde o hacker entrou e vazou algumas informações dos clientes, ele veio e fez um pronunciamento no dia 31, né, na sexta-feira de janeiro aí, onde ele manifestou a respeito do assunto e disse que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, né, para a segurança dos seus clientes, assim como medidas judiciais. E além disso, ele também disse que a empresa irá se fortalecer e se lançar mais forte no mercado e expandir, né, para outros mercados, mercados onde ele fala que mercados maiores e dá um recado diretamente para o hacker, né, e para os sites de notícias sobre criptomoedas e chama esses portais aqui, né, de notícias a respeito de criptomoedas e investimentos e economia em geral de portalzinhos e de vagabundos e que falam demais. Isso aí é nas palavras do senhor Cláudio Oliveira. O rei da Bitcoin pede desculpa aos clientes, né, por ter a corrida e o vazamento dos dados e disse que a segurança de todos está resguardada. Além disso, ele lamentou o fato do GBB, né, que é o grupo Bitcoin Bank, ter sofrido esse ataque e afirmou que a empresa está trabalhando para resolver todos esses problemas e que ele vai honrar com os acordos realizados aí pelo grupo Bitcoin Banco. Isso mesmo. Ele gravou um áudio também que pode ser ouvido abaixo agora. Preste atenção nesse áudio, aumente o volume e vamos escutar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou vindo aqui hoje para dar uma satisfação pelo episódio lamentável que aconteceu ontem, dizendo o seguinte que, em primeiro lugar, pedindo desculpas às pessoas que tiveram os dados vazados e que nós já tomamos as providências perante a polícia, né, já fizemos os municípios de ocorrência e tudo mais, em segundo lugar, dizer o seguinte que é triste, né, o que fazem, tanto que atacam o grupo GBB, atacam o grupo que vem tentando, ao longo dos oito meses, se reerguer e cumprir com as suas obrigações perante aos seus clientes. O que eu quero dizer é o seguinte, principalmente o recado é para o hacker e para esses portalzinhos vagabundo que falam demais, é dizer que nada disso vai atrapalhar a gente. Nós vamos continuar com as nossas obrigações, a RJ, ela vai continuar com a obrigação, ela vai funcionar, nós vamos honrar o que for acordado na RJ, nós vamos apresentar o plano de recuperação judicial, nós vamos voltar para o mercado e trabalhar e oferecer o que nós oferecemos durante todo o tempo que a gente esteve no ar e dando rendimentos para muitos, que nessa época eles não reclamavam, nós vamos voltar para o mercado com a força, ou talvez até mais forte do que nós estamos. O que eu quero que as pessoas saibam é que hoje nós temos juiz, nós temos administrador judicial, nós temos auditores, nós temos ministério público dentro da nossa empresa que está de olho em todos os movimentos que estamos fazendo, em todos os movimentos futuros e em todos os movimentos passados. E a máquina da justiça não nos condenou a nada, pelo contrário, ela nos deu uma oportunidade. E eu gostaria também que os nossos clientes confiassem nisso, que nós vamos honrar essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, eu queria que vocês tivessem um bom final de semana e mais uma vez pedir desculpa e dizer que estamos aqui e não fugimos, não fomos para lado nenhum e não pretendemos fazer isso. O nosso único objetivo é cumprir e honrar com os nossos clientes e voltar para o mercado trabalhando e oferecendo o que há de melhor. Tá bom? Um bom final de semana para vocês e mais uma vez obrigado. Pronto, essas foram as palavras aí do rei do Bitcoin, né? Onde ele se posicionou a respeito aí das novas ações da empresa, do grupo Bitcoin Banco. Vamos conferir abaixo a nota do grupo Bitcoin Banco, aqui é a nota oficial. O XBB informa que estão circulando dados em canais digitais gerados a partir de uma invasão criminosa na plataforma Zatar Capital e NegociCões. Para isso, já acionou os departamentos de TI, Segurança e Jurídica para avaliar o nível de invasão. As autoridades policiais também já foram informadas para a identificação dos criminosos. A empresa afirma ainda que não confirma a veracidade de todos os dados divulgados, porém reforça que já está tomando as medidas de segurança necessárias para inibir essa ação criminosa. O XBB diz ainda que não existe operação nessas plataformas e que não gera risco de haver qualquer prejuízo financeiro para os seus clientes. Então fique atento, não caia nesses golpes, é a nossa dica aqui do canal. Valeu, se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Falou pessoal, tchau, obrigado e até mais. Fui!